Senhor, deixa-te louvar Obrigado a você Teu ames por todas Pura de amor Chama-te e o brilho E é que Deus amou A obra do Senhor Deus é de chão Chão, chão Quando eu tô aqui Chama-te No meu coração Também fica assim Sendo tua mulher Não faço jardim És a maçã Sinto como Toda e pentea Não faz assim És a minha dona E se achas que hoje Eu não falo mais pra ti Só pra nascer de novo Tem mulher de amor Feito de paz Sinceridade Tá no olhar Tem mulher de amor Se andes contigo Se surpreser comigo Se morres no contigo Eu não falo mais pra ti Eu não falo mais pra ti Chama-te, chama-te, chama-te Quando eu tô aqui É que eu tô aqui É que eu tô aqui Não faz assim És a maçã É que eu tô aqui E se achas que hoje Não falo mais pra ti Sem mulher de amor Eu não falo mais pra ti É que eu tô aqui 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 Amém. Amém. Amém.